Galera, estou em um novo jogo do Roblox Glide Race, é isso mesmo galera, onde a gente consegue voar com o nosso avião de papel, é isso mesmo galera, eu mesmo já fiz avião de papel na escola né, quando eu estudava, vocês aí também já fizeram, já brincaram muito, e hoje a gente tem o privilégio aí galera, de a gente voar com ele, é isso mesmo galera, olha isso aqui galera ó, tá vendo aqui? Muito top né? E eu quero ver o quão longe eu consigo chegar com esse avião de papel, lembrando galera que tem vários tipos de aviões aqui, não só avião de papel tá? Tem pets, e como vocês podem ver aqui galera, tem aqui uns raios aqui né, onde vocês conseguem pegar para aumentar seu voo né, que aqui é um voo plano tá galera? E tem aqui ó, amarelo, verde e meio roxo aqui né, roxo né? E parece que o verde é o melhorzinho que você consegue pegar aqui, que você ganha mais puxa aí, para você pular, então vamos ver qual a distância eu consigo chegar com esse avião que é de iniciante, você já entra com esse avião aqui, beleza? Galera, quem gosta desse tipo de jogo aí tá? Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o link do Roblox, beleza? Então vamos lá, vamos ver a nossa distância aqui, vamos pular galera ó, vamos pular ó, vamos ver quantos metros eu consigo chegar galera, olha que top! Top velho, que massa velho, muito top, olha isso, conseguimos chegar em 1100 metros galera, é isso mesmo, conseguimos chegar em uma distância muito boa né? Ô louco galera, primeiro jogo que eu consigo chegar tão longe aí, como iniciante né, como vocês viram aí, eu comecei com 1k de moedas tá? É isso mesmo, 1k a gente começa com 1k de moedas, só que não consegue comprar um pet, mesmo assim, porque o pet custa 1500, então a gente tem que pular para pegar o primeiro pet, beleza? Então vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir juntar aí essas moedas e vamos, olha não galera, é muito top o jeito que ele voa galera, olha isso! Galera, tem muita novidade nesse jogo, vou trazer tudo para vocês tá? Primeira coisa que eu sei que vocês gostam, é de vocês usar o código, só que é o seguinte galera ó, vocês vindo aqui, tem como aparecer aqui código, mas como o jogo foi lançado recentemente, ainda não tem código, então eu peço para vocês aí, ativar o sininho, porque assim que sair o código, eu vou trazer para vocês. Outra coisa muito top aqui, que tem hobby aqui galera ó, é tipo um parkour né, então eu esqueci de pular, não galera, vamos ver até onde eu vou chegar aqui galera, vamos navegar aqui, parou, é aqui galera ó, vou explicar para vocês que eu esqueci de pular ó, lembrando que vocês conseguem fazer o parkour que vocês tem que pular tá? Para ele fazer meio que plano aqui ó, e você vai indo aqui galera ó, aí você vai ganhar moeda até você chegar no final ó, vamos ver se eu consigo, se eu consigo chegar ó, muito bom, eita, não pode bater na pedra vermelha tá galera, não pode bater na pedra vermelha, aqui tem área VIP, vamos ver se a gente chega na área VIP, não, não chega, não chega aí galera voando ó, então tá ali, tem como vocês pular pelo avião lá tá vendo ó, e pelas pedras, lembrando não toque nas pedras vermelhas, beleza? Vamos mais um pulo aqui galera, para a gente conseguir juntar aqui, é 1.500 moedas né, 1.500 moedas para a gente conseguir aí, comprar um pet e alcançar, nossa, eu mentei, nossa galera, o que foi que aconteceu aí? Vocês viram aí galera, ganhei um monte de moedas aí, porque eu pulei mais longe, porque eu juntei bastante bush aqui ó, muito raios aqui galera ó, olha isso, ah vamos pegar bastante, e olha os pets galera, que lindo véi, esses pets aqui, olha isso, nossa, só que esse pet aqui é de Robux galera, Eu vou mostrar para vocês os pets que vocês conseguem comprar com moedas, para entrar no grupo aqui galera, vocês vão resgatar, eu vou saber agora também que eu não sei, vamos lá, vamos pegar aqui, peguei alguma coisa aqui ó, nem apareceu para mim que eu peguei nada galera, e aqui galera, em bicho de estimação, vocês, ah eu ganhei um pet galera, primeiro dia você ganha um pet aqui né ó, segundo dia você ganha um parapente, beleza? Beleza? Depois 100k de moedas, que é muito bom, depois 500k, depois você ganha um VIP aí, ganha um VIP de graça será? Dia 6, 1 milhão de moedas, e aqui é uma coisa surpresa que a gente vai ganhar né galera, mas é muito bom velho, vou entrar todo dia, sério, vou entrar todo dia, então como a gente já tem um pet, vamos equipar ele, beleza? Beleza? E a gente consegue equipar até 5 pets aí, que é muito bom, e nosso inventário acaba até 50 pets, beleza? Então a gente pode criar tudo né, que é fazer, é craftar eu acho né, e equipar os melhores, beleza? Beleza? Então muito bom, a gente aumentou aqui bastante, agora sim, a gente vai chegar muito, muito longe, depois a gente vai comprar mais pets galera, e o bom desse vídeo vai ser o seguinte, não sai desse vídeo porque eu vou me tornar top 1 ainda nesse vídeo, é isso mesmo galera, então vai deixando o like, nossa galera, pulei muito longe, muito longe mesmo, vamos vir aqui agora ó, já estou top 3? Oxe, eu nem fiquei forte ainda galera, muito bom, então tá aqui os pets galera, tem pet aqui de 10 milhões, 3 milhões, 450 milhões, pet muito bonito ó, como vocês podem ver, tá ó, e aqui galera, como nós somos noobzinho ainda, a gente tá iniciando o jogo, a gente vai comprar os pets mais barato né, que é de 1500 ou de 12k, não tem 12k, eu vou comprar esse aqui, vamos clicar em automático, e vamos gastar nossas moedas aí pra comprar os pets, bora, abre aí o egg, ah tem que clicar na letra E ali ó, Beleza, peguei um comum, vamos lá, é comum de novo, meu Deus, será que eu não vou pegar um pet bom? Vamos ver um pet bom aí, peguei um épico, muito bom galera, chorei muito, e o dono do jogo me mandou um pet muito brabo, então vamos vir aqui equipar o melhor, e pra fazer o craft, precisa do que? Acho que tem que precisar de quantos hein? Arte, é, tem que precisar de 5 né galera, pra gente craftar aí, precisa de 5, então beleza, 5 pets, equipar melhor, e o interessante, ó 4 pets equipado, Esse aqui é de 400, esse aqui é fraquinho de 100, mas a gente aumentou nossa força aí, nossa velocidade de base, pra 1478 aqui galera, insano demais, vamos pra cima, que já já vou dar uma farmada muito boa, e a gente vai conseguir aí, pegar aviões, vocês vindo aqui galera ó, tem rebrit também né, em parapente, tem aqui os aviões que vocês conseguem pegar, esse aqui é o clássico, é o primeiro, moedas adicionais 10%, a gente consegue pegar já ou não? Então, apertei pra tentar pegar aqui né, esses aqui são de Robux, tem aqui galera, que você consegue ganhar aqui, ficando 12 minutos online, é isso, jogando no jogo então, 1 milhão de moedas, 800k de moedas, Robux, esse aqui também eu não sei como é que pega, não sei o que tá pedindo aqui, 10k de like, é isso? 10k de like, e esse aqui, óbvio, acho que a gente tem que chegar no final né, pra ganhar esse avião, que lá tem uma fase do avião, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui ó, tá vendo ó, tem que chegar lá galera ó, fazendo o pulo lá né, o parkour, aí esse aqui deve ser outro também né, deve ser o carinha cala embaixo lá né, beleza galera, vamos testar agora o nosso pulo, ou nos nossos pets, pra ver se eles são muito brabos, beleza? Vamos lá, vamos pular, e em breve vai vir um novo mundo tá galera, vai vir um novo mundo, tá em construção, se vocês querem que eu traga pra vocês, deixa muito like nesse vídeo, beleza? A meta de like é de 500 likes, então, bora bater essa meta galera, que eu sei que eu vou conseguir com a ajuda de vocês, então vamos lá, olha agora sim ó, a gente vai muito longe hein, segura esse avião aí homens, segura se não ajuda em... Quanto? 2700 galera, conseguimos bastante, muito, muito, avançando bastante, só que agora, eu quero pegar galera, muito pet bravo, quero pegar pet de 10 milhões, vou farmar agora, um tempinho, pra mim conseguir vários e vários aviões, e aqui é o que? Premium? A gente ganha algum prêmio? Ah, giro galera, a gente tem roleta pra girar, vamos girar, porque o primeiro giro é grátis, conseguimos 3k de coins galera, 3k de coins, é muito bom, já dá pra nós comprar mais pets né, muito insano mesmo, vamos comprar mais um pet então? Vamos comprar mais um pet aqui, o louco, quase que eu vou lá pro outro lado, vamos comprar mais um pet aqui, beleza? Um comum só vem comum né, mas depois a gente grafita aí, outro comum, pronto, 2, agora a gente tem 5 né, vamos vir aqui, a gente tem 4 galera, falta mais um ainda pra gente poder grafitar aí, belezinha, vamos pular de novo ó, e agora a gente é muito mais um pouco ó, tá quase 2000 de velocidade, vamos pular galera que a gente vai farmar, eu quero me tornar logo top 1 aqui, sim, top 1, tem que se tornar top 1, 2k, porque aparece 2k de moeda, depois não chega aqui 2k de moeda? Por que será? Ó, os caras tem jato galera, ó o jato da galerinha ó, ó o tamanho desse avião aqui velho, meu Deus, ó o jato, é muito bonito o jato hein, acho que vai muito longe esse jato aí, a gente alcança uma distância muito grande. Galera, vamos farmar aqui uma farmadinha rapidão e vamos voltar com tudo aqui e se tornar top 1, não sai do vídeo, deixa o like que não deixou, porque eu vou mostrar pra vocês que esse Nube Sharingan aqui vai pegar o top 1. Já voltei aqui rapidinho galera, isso mesmo, eu acabei comprando aqui até umas moedas aqui, uns coins aqui galera, pra ajudar também, farmei bastante, não comprei pet galera, deixei farmando aí, tá, bastante tempo, e é o seguinte galera, comprei aqui um novo avião, tá, ó, olha isso aqui, vou mostrar pra vocês aqui como o tanto que ele voa, tá, uma base aí, dá pra vocês terem ideia aí, ganha mais velocidade, e é muito bonito galera, olha isso, a gente voando aí de avião, ó, muito bom mesmo, a gente consegue alcançar aqui 3.300 de, é, 3.300 metros, né, mais ou menos isso, vamos falar metros que fica, metros que fica mais top, né, então beleza, então chegou a hora de a gente comprar pet, porque eu deixei pra comprar pet, mostrando pra, mostrar pra vocês galera, pra ficar mais top, né, pra vocês verem a força dos pets, e sim galera, eu vou comprar o pet, tipo, um dos mais caros, né, a gente vai comprar dois pets desse aqui, que custa 3 milhões de wins, beleza, vamos lá, vamos falar wins aí, né, então vamos comprar dois, ó, Nossa, comum, logo, louco, vamos comprar mais outro, vem aí um raro aí, um épico, não veio galera, veio dois aí, vocês viram que é muito caro mesmo, então vamos comprar mais um pouco desse aqui, beleza, custei 450k, e aqui tá os pets barboleta, parece uma barboleta, né, e só vem comum galera, e lembrando que em loja vocês podem comprar Game Pass de sorte também, tá, e peguei um épico, nossa, peguei esse aqui galera, muito bom galera, sim, agora a gente vai voar muito, muito longe, vou tentar pegar 5 aqui desse, dessa barboleta comum aqui, né, pra gente conseguir craftar também, mais outro, vai, não dá mais, acabou a moedinha, mas calma galera, que a gente vai comprar mais, a gente vai conseguir formar mais ainda, porque eu só saio daqui quando eu me torno a top 1, né, a gente vai tornar top 1, então, vamos lá, vamos clicar aqui, e vamos craftar tudo, ó, criar todos, beleza, será que eles craftaram aí, craftou eu acho, hein, quero dar uma craftada aí, e a gente vai agora equipar o melhor, equipando o melhor, tá vendo, craftou isso aqui galera, ó, acho que craftou isso aqui com um, ó, agora sim galera, a gente vai conseguir voar bastante, olha isso, olha a força desses pets aqui, que incrível galera, a gente agora tem 40.667 de velocidade, vamos ver o quão longe a gente vai agora, vamos ver, olha isso galera, agora a gente vai muito, muito longe, olha isso, a gente tá fazendo uma viagem aí pra outra cidade, né galera, olha que surreal, nossa, oxê, tô louco galera, olha a viagem que eu tô fazendo aqui, que surreal, olha os pets aí ajudando a gente voar, né, ó, só faltou bater as asas aí, ó, meu Deus galera, ó, vou fazer o pouso agora, ó, vamos pousar agora, beleza, nossa galera, agora sim, beleza, 639 moedas, vamos voar mais uma vez e vamos ver como longe a gente vai chegar agora, vamos lá, olha isso, um voo muito alto, eu tô top 3 aqui galera, top 3 tem que pegar o top 1, sim, top 1 eu vou ter que pegar, e a gente vai, será que aqui marca galera, até onde a gente chegou, ó, ah não, pensei que era, é não galera, eu quero chegar no final, galera, eu quero chegar no final, o final aqui da linha, né, é um milhão de, vamos dizer, de distância, né, vamos lá, vamos ver quanto a gente vai conseguir, beleza, 754k de coins, galera, é muito coins, vamos comprar aqui, vamos completar um milhão, rapidinho, beleza, completando um milhão galera, a gente comprou outro avião, dá mais outra farmada pra comprar aqueles pets de 10 milhões, sim, eu quero comprar os pets de 10 milhões de wins, beleza, se precisar comprar com robux, eu compro mais ainda, lembrando galera, tem rebreed, o que é que precisa fazer rebreed? 15 milhões pra gente aumentar 20% de coins, tá, é isso mesmo galera, depois a gente vai fazer aí vários e vários rebreed pra conseguir muitos coins, pra ganhar mais porcentagem, né, e fica mais apelão aí, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos pra cima, vamos lá, 870 galera, eu acho que mais um pulo, eu consigo alcançar aí, um milhão, vamos lá, mais outro pulinho, olha isso galera, é muito top, lembrando galera, que eu esqueci aqui, vocês conseguem definir aqui, o modo noturno, vocês podem colocar a noite galera, sim, você pode viajar a noite, isso é surreal, quem gostou aí galera, dessa opção, vai deixar o like aí, beleza, eu vou deixar de dia por enquanto galera, porque a gente tá gravando, mas quem quiser farmar a noite, brincar a noite, né, você pode escolher aí, o horário que você vai tá jogando, beleza, 985 galera, não deu um milhão ainda, mais outro pulo rapidinho, antes da gente começar a dar uma farmada muito rápido, beleza, vamos lá, vamos lá, boa, foi, e agora a gente vai conseguir galera, agora segura, solta não, você vai cair lá embaixo, a não ser você ativar o Sharingan aí, e conseguir aí se segurar aí, né, ativar o Suzano, né galera, fica grandão, a gente consegue cair, pousar lá embaixo, numa pancada mais leve, e vamos lá, agora sim a gente vai conseguir um milhão de Wings aí, e a gente vai conseguir comprar Coins, né, tem que falar Coins galera, eu costumei falar Wings, e aí, até hoje não parei ainda, beleza, 1.1 milhões, beleza, dá pra farmar muito galera, sério, se você tiver paciência pra farmar, você consegue farmar demais, então vamos comprar outro avião aqui, que é o parapente, e vamos comprar esse de 1 milhão galera, esse aqui mesmo, ó, a gente ganha um adicional de Speed galera, fica mais veloz, ó, esse aqui é 10% de Coins, e esse 10% de Speed, então esse aqui é também, né, esse que eu comprei, agora esse aqui só ganha 15% de Speed, vamos testar ele, equipar, beleza, e olha, ele é pequenininho galera, o outro é bem maior, né, vamos ver aqui galera, se ele vai ter mais velocidade mesmo, vamos dar uma olhada aí rapidão, beleza, vamos lá, vamos ver o quão longe a gente consegue voar com esse, bora lá, ó, olha, pequenininho galera, ó, e até bonitinho, né, muito bonito mesmo, vamos lá, ó, e os pets estão lá, ó, olha isso galera, muito bonito isso aqui, ó, e três cabeças aqui, é muito top, eu quero pegar aquele 10 milhões pra me ver se eles são muito brabo também, vamos fazer o pouso, vamos ver até onde a gente consegue chegar, ó, tá vendo aqui galera, ó, tô aqui chegando na opção 300k aqui embaixo, né, e como a gente vê as opções aqui, ó, vamos lá, ó, fazendo o pouso na objetivo 300, né, praticamente, e é isso galera, vamos dar mais uma farmada, porque agora eu quero me tornar top 1, sim, eu quero chegar top 1 aqui, beleza, então vamos lá galera, vamos pra cima e deixa o like aí, e o nick do Roblox, beleza? E sim galera, voltei aqui, farmei muito galera, eu ia quase completo aí, 100 milhões, né, mas galera, cansativo demais, mas a gente tá conseguindo aqui pegar uma etapa muito grande, sim, a gente vai tentar pegar 1 milhão de velocidade galera, sim, será que a gente consegue tá pegando aí com os pets que a gente vai comprar? Vamos tentar galera, e vamos tentar se tornar o top 1, vamos, eu vou pular aqui de novo, que acabou o tempo no instante, vou ver qual o top que eu tô pegando, né, acho que eu não tô pegando muito, muito, porque eu vou comprar aí os pets mais brabo, né, eu vou juntando galera, pra acompanhar com vocês, beleza? Como vocês sabem, tá aqui ainda o mesmo, top 1 galera, e esse aqui que é top 2, vamos ver se a gente consegue aí alcançar eles, né, porque agora eu vou voar muito, sim, vocês vão ver a demora que eu vou chegar lá no finalzinho, né, pra gente fazer o pouso, né, chegar na distância muito grande, beleza galera? Acompanha até o final, deixa muito like nesse vídeo, tenho certeza que esse cara comprou aí, é os aviões, né, de Robux, né, com certeza, vamos lá, vamos comprar agora os pets, vamos ver se a gente consegue comprar os melhores pets, sim galera, que é esses verdão aí, ó, tá vendo aqui? Vamos comprar agora? Beleza, vamos dizer que pôr o avião aqui, pra dar mais sorte, e vamos lá, vamos lá, beleza? Acompanha, ó, comum sempre, né galera, se eu não comprar a Game Pass aí, sempre vai vir comum, né, 10 milhões galera, 10 milhões, ó, peguei um épico muito bom galera, fiquei muito alegre, agora, um épico vem mais outro épico, vem? Bom galera, ó, tipo, não vem nem desse, nem desse, mas vem um desse, né, que isso é muito difícil de vir, ó, vamos lá, comum de novo, vem a Haru também, vem, não vem só comum não, peguei o que esse cara, o que? É o Haru, né, acho que eu peguei um Haru aqui galera, por isso que era um Lendari, velho, já precisou pegar um Lendari, ia ser muita, ó, um incomum, é, dá pra comprar mais dois ainda galera, vamos lá, galera, eu tô meio rouca aí, desculpa por isso, né, tá, beleza? Mas é isso, vamos pra cima, agora acabou o dinheiro, acabou o dinheirinho galera, mais tempo pra comprar muito, muito pet, vocês vão ver agora a força desses pets, galera, sim, vamos equipar aqui melhor galera, e olha isso galera, conseguimos quase 2 milhões de velocidade galera, Vamos craftar tudo aqui pra ver se vai craftar alguns, craftou, muito bom, vamos aumentar isso aqui, 2 milhões galera, a gente conseguiu aqui, 2 milhões de força, agora sim, né, vamos ver aqui, qual longe a gente vai chegar com esses pets nervosos, galera, quem gostou desses pets deixa muito like, lembrando, tem trade lá, eu entrei no meu VIP lá e tava liberado o trade, aqui eu não tô conseguindo ver, não sei porquê, mas beleza, a gente ganhou o que galera? O que foi que a gente ganhou aqui? Vamos ver aqui, ó, tem o Asa Delta aqui, né, será que a gente consegue equipar? Acho que não, né, eu vi o que a gente ganhou aqui, a gente não ganhou, eu não giro, não sei o que foi que a gente ganhou, não apareceu pra mim aqui não, ah, foi um pet então, esse aqui, né, a gente ganhou esse pet aqui, equipa o melhor, ele não é equipa porque ele não é dos melhores, né, mas a gente ganhou um pet aqui, como vocês podem ver galera, esse pet aqui ó, mil de força galera, mil de força, muito bom, vamos lá galera, vamos testar agora nosso voo, Eu vou colocar outro avião galera, que é mais grande, tá, gostei bastante, e eu já tenho 12 minutos online, ah galera, já consegui, consegui o jato galera, porque eu já tenho mais de 12 minutos jogando, vixe, nem sabia, quer dizer, tem muito tempo que eu tô jogando, muito, muito tempo mesmo, vamos equipar, equipemos aí, e vamos ver galera, olha isso, agora sim a gente vai voar muito, muito longe, e qual é o ganho dele galera, qual é o ganho? Adicional 10%, ah, 10% de speed só galera, pensei que era mais potente, achei que ia dar muita coisa, mas vamos ver, vamos ver galera, Vamos pular, olha isso, nossa, muito rápido, ó, ainda mais velocidade, né, 10% de velocidade aí, tá voando muito rápido, será que eu vou pegar o top 1 galera? Com certeza galera, olha lá, ó, cheguei no final, cheguei no final, uma volta eu dei galera, uma volta, fica retinho pra você não, não andar de lado né, vou dar duas voltas galera, nossa, vou me tornar top 1 mil vezes galera, olha isso, duas voltas, ah, não vou pausar mais nunca, e quanto mais vocês conseguirem aí galera, seus pets ficarem mais bravos né, meus pets são Brabo, tá, galera, deixa o like aí, tá, porque depois que vocês aparecer aqui o trade em público, eu vou tá liberando aí trade pra vocês, beleza, nossa galera, quantas voltas eu dei já, nem lembro, comenta aí, quantas voltas eu dei, beleza, vamos pausar agora, nossa, que pouso velho, que pouso, olha isso, meu Deus, galera, a gente conseguiu completar mais 10 milhões, pra gente comprar mais um pet, mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo galera, vou farmar muito agora, bem muito mesmo, e a gente pegou, cadê o top 1, dei milhares e milhares de voltas, ainda sumiu o top 1, foi galera, teve outro tanto de volta que eu dei, ninguém conseguiu dar tanta volta igual eu dei, sim, ninguém, é porque eu não sei, eu acho que acabou o tempo ali, acabou pulando ali, não sei, vamos tentar de novo aqui ó, mas é pra me tornar top 1 galera, não tinha jeito né, você vê que a galera pula ó, ela para por aqui né, ó, tô olhando viu, ó, vou dar a volta aqui no cara, esse cara que era o top 1, mais do top 1 mesmo, tá ó, e tá aqui ainda o top 1 ó, então ó, dei uma volta já né, duas com essa ó, vai dar 3 voltas, vai pra reta avião, fica retinho aí, ó, tá vendo ó, vou dar a terceira volta já ó, olha isso galera, que top, terceira volta né, então, top 1, tá aqui, muito bom galera, peguei o top 1 galera, não acredito velho, muito insano, fiquei muito feliz, só quem ficou feliz comigo vai deixar o like, e o novo mundo que vai vir galera, parece que é do natal galera, olha aquele aviãozão, nossa, aviãozão galera, daqueles pretão, olha isso, muito bom galera, só quem vai querer que eu traga o vídeo vai deixar o like aí, beleza, vai se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza galera, vocês gostaram aí, quer a parte aí fazendo o rebite, mostrando trade, trazendo coisas novas aí, deixa o like aí, beleza, então o vídeo é esse, é nóis, tamo junto, valeu, fui!